Música Sem São Paulo, o Manoro é a solidão, diga sim que eu digo não Sem São Paulo, o Manoro é a solidão, diga sim que eu digo não Tem dias que eu digo não, inverno no meu coração, meu mundo está em tua mão Sem São Paulo, o Manoro é a solidão, diga sim que eu digo não Sem São Paulo, o Manoro é a solidão, diga sim que eu digo não Sem São Paulo, o Manoro é a solidão, diga sim que eu digo não Quem é seu dono, ninguém, São Paulo Quem é seu dono, ninguém, São Paulo Tem dias que eu te mandei, invadindo o meu coração, meu mundo está em tuas mãos E o Manoro é a solidão, diga sim que eu digo não Sem São Paulo, o Manoro é a solidão, diga sim que eu digo não Quem é seu dono, ninguém, São Paulo, o Manoro é a solidão, diga sim que eu digo não Música Desperta, São Paulo Desperta, São Paulo Música Música Só mais um pouquinho, por favor Só mais um pouquinho, que a barota esqueça já está aqui Desperta Olha os sinas, olha os sinas Estamos acordando Vamos ouvir os sinas Vamos ouvir os sinas Vamos ouvir os sinas Vamos ouvir os sinas Vamos ouvir os sinas